Fala rapaziada, André aqui para mais um vídeo do canal e hoje, bom, antes de mais nada eu quero pedir desculpa porque os meus vídeos, eles não têm um roteiro definido, eu começo a falar e vou falando e eu acho que eu tenho problema de TDAH porque eu começo a falar de uma coisa e às vezes eu termino outra mas eu prometo que nesse vídeo eu vou tentar manter o foco o máximo possível para o vídeo ser um pouco mais fluido e mais curto do que os outros aí, tá bom? Se você não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é André, eu moro aqui na Califórnia, eu sou fotógrafo, vídeo maker e nesse canal eu compartilho algumas ideias minhas sobre a vida aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então eu espero que você curta esse vídeo porque ele tem um fundamento bem interessante, vamos lá? Muito bem, como diria a Cortella, esse vídeo não é para ser motivacional ou desmotivacional mas é para fazer você pensar um pouquinho. Eu queria que você, agora que você está assistindo esse vídeo, eu quero que você feche os seus olhos e responda uma pergunta, tá? Responda aí para você, você não precisa falar em voz alta, mas pense a respeito. Qual é o motivo, a causa, razão ou circunstância que faz você querer mudar para os Estados Unidos? De mais nada eu quero dizer que não existe uma resposta certa para isso, lógico, cada um faz o que quiser da sua vida e não tem problema. Só que tem algumas respostas que elas são um pouco preocupantes e eu queria que você refletisse um pouco sobre isso. Eu conheci algumas pessoas morando aqui na Califórnia e a gente perguntava, sempre entro na conversa de por que você veio para os Estados Unidos ou o que você está fazendo aqui ou como é que você chegou aqui. Eu conheci algumas pessoas que tinham a resposta, a resposta era a seguinte, eu vim porque um amigo meu falou que era muito bom de morar aqui e fazer dinheiro. E por que que essa resposta acaba sendo um pouco preocupante? Porque você vim pela indicação de outras pessoas sem conhecer o terreno onde você está pisando, sem saber para onde você está indo, pode ser um pouco perigoso, tá? E eu digo isso pelo fato de que às vezes as pessoas que estão aqui elas contam algumas histórias que não é bem inerente ao que está acontecendo aqui de fato, né? Tipo, a gente tem a mania de... já ouviu aquele ditado que quem conta um ponto, quem conta um conto aumenta um ponto? É mais ou menos por isso, a gente tem a mania de engrandecer às vezes algumas coisas quando a gente vê em vídeo de YouTube, às vezes a gente vê umas pessoas no Instagram, Sabe essas pessoas assim que estão sempre felizes, que estão sempre viajando, que estão sempre dando risada? Você pode ter certeza que alguma coisa ali não está 100% certo, não está sendo 100% honesto. Acaba que você vem nessa vibe achando que vai dar tudo certo aqui também e acaba que na tua primeira decepção, no teu primeiro grande problema, no teu primeiro grande perrengue, você acaba ficando bastante desestabilizado e você acaba voltando para o Brasil. Curiosamente, dessas pessoas eram dois amigos que eu tinha aqui, que vieram por essa questão de ah, eu estou indo porque um amigo meu falou que é muito bom morar lá e tal. Eles não ficaram três meses aqui e acabaram voltando para o Brasil, tá? E aí entra um detalhe, uma pequena aspas que eu queria fazer, que é essa história de você voltar para o Brasil. Você veio para cá, morou um tempo, não interessa quanto tempo você vai morar aqui, quanto tempo você vai ficar aqui, né? Tipo, seis meses que tu ficou e tu volta para o Brasil e às vezes você tem o pensamento de que você está voltando para o Brasil pior de que quando você saiu daí, tá? E eu queria dizer para você que está tudo bem, cara. É normal. Existem dezenas de pessoas que vêm para cá, não se adaptam, voltam para o Brasil, continuam sua vida, reconstroem lá e tem muitas pessoas ainda que quando voltam para o Brasil elas voltam mais motivadas porque afinal de contas elas viram como é que é o outro lado da moeda, elas tiraram aquela ideia que tinham de morar fora é 100% bom, é 100% alegria, é só felicidade e voltam para o Brasil com uma cabeça diferente, né? E eu acredito que isso não tem dinheiro que pague, então não interessa se você está voltando milionário para o Brasil ou se você está voltando com 10 dólares no bolso, muitas vezes da mesma maneira com que você chegou aqui mas eu acho que a tua cabeça ela muda e eu acho que isso é o principal ponto porque dinheiro, cara, dinheiro você reconstrói, você trabalha, você junta, você faz de novo, né? Enquanto você tiver força de vontade para você correr atrás das coisas, para você fazer de novo, para você fazer acontecer, para você trabalhar, você vai conseguir reconstruir sua vida quantas vezes for necessário e tipo, não interessa onde você esteja, né? Você pode sair daqui dos Estados Unidos e sei lá, ir lá para o Japão, como tem bastante gente que está fazendo isso reconstruir tudo de novo, eu não vejo problema nenhum, tá? E eu acho que você que está assistindo esse vídeo também não deveria se preocupar com isso afinal de contas a vida é sua, quem paga suas contas é você e quem faz sua vida acontecer é você e isso vem de encontro com uma outra resposta que a gente escuta muito que é as pessoas que vêm para cá por causa de dinheiro, tá? É certo? Errado? Não interessa para falar bem a verdade Ó, aviãozinho passando aqui de novo Falei para vocês que eu moro perto do aeroporto aqui, né? Então tem esse pequeno detalhe, tá? Mas voltando para o vídeo Quando vocês propõem a mudar de país só por causa do dinheiro Só por causa do dinheiro, tá? Das pessoas que falam assim, eu estou voltando, eu estou indo morar nos Estados Unidos porque eu preciso de dinheiro, eu quero dinheiro Tem um outro grande problema que é a tua saúde emocional Você vem para cá focado para trabalhar, trabalhar, trabalhar Tem gente que mora dentro do carro, tem gente que, cara, não come direito Tem gente que vem para cá e se preocupa só trabalhar E às vezes é estressante porque a maior parte das pessoas que trabalham aqui na Califórnia Elas trabalham com aplicativo Então a vida de quem trabalha com aplicativo é bastante desgastante Você passa muito tempo dentro do carro, né? Às vezes tem fases boas, tem fases ruins, né? Eu estava conversando com alguns amigos aí ultimamente O delivery aqui, principalmente na região de São Francisco, está muito ruim Tem muita gente que fica, sei lá, duas horas dentro do carro esperando chamar pedido E não vem nada Então, tipo, são duas horas da tua vida que está praticamente perdida dentro do teu carro E aí mora um grande problema Porque você começa a pensar besteira, né? Já ouviu aquele ditado que diz também que mente vazia é oficina do diabinho, né? Então você começa a pensar assim Poxa, cara, mas e aí será que vale a pena? E tu começa a ficar desestabilizado Porque inevitavelmente você começa a ficar mais ansioso, tá? Você começa a ficar meio depressivo Você vai vendo que as coisas parecem que não estão dando certo Mas é porque você não está dando o tempo correto Então, principalmente para pessoas que vêm sozinhas para cá Se você vem com a família e tem um suporte emocional ainda Tu vai chegar em casa, vai ter o teu marido, tua esposa, filho, pais Enfim, não interessa com quem que você more Mas se tem uma pessoa que você possa conversar ainda Torna um pouco mais suave, torna um pouco mais sutil Você consegue aguentar melhor a barra, né? Mas, mano, se tu está vindo para cá sozinho Se tu está pensando em vir para cá sozinho A vida da pessoa sozinha aqui, ela é diferente, tá? E ela é bem diferente Eu estava conversando Eu tenho dois amigos que são muito próximos aqui E a gente não consegue se encontrar Porque, tipo, as agendas são diferentes A gente tem rotinas de trabalho diferentes Apesar de todos nós trabalharmos com fotografia, com vídeo Um trabalha mais no final de semana Outro trabalha mais dia de semana E a gente não consegue, muitas vezes, se reunir para comer uma pizza Para fazer um churrasco, sei lá o que seja E daí tu pensa assim Pô, mas meus amigos são todos uns vagabundos Porque eu quero fazer, eu quero encontrar eles E eu não consigo Mas o problema não são os seus amigos, cara O problema é que quando você se propôs a vir para cá Você sabia que você ia passar por isso Que você ia ter que trabalhar muito Que você ia ter que conseguir correr atrás dos seus perrengues E daí você vai encontrar o outro lado da moeda Que são as pessoas que estão dispostas a fazer churrasco toda hora Tipo, você liga para os caras Os caras estão lá dispostos a fazer Estão sempre livres para vocês E aí tem um problema também Porque se o cara está sempre livre para fazer um churrasco Sempre livre para fazer qualquer outra coisa Não está 100% certo, né? Tem que achar um meio termo ali Então, a vida aqui de trabalho em cima de dinheiro Ela é muito onerosa, cara Você trabalha demais Você fica correndo sempre atrás das coisas que você tem que pagar aqui Porque afinal de contas Você está ganhando em dólar Mas você gasta em dólar também, né? Então é uma coisa que as pessoas não pensam Elas pensam tipo assim Eu vou ganhar 2 mil dólares por mês lá Claro que não Pode ganhar mais 2 mil dólares por mês Vai pagar 1.500 de aluguel E acabou o dinheiro, né? Às vezes a chance de você guardar dinheiro e mandar para o Brasil Acaba minimizando, né? Daí a pessoa se frustra Porque ela vinha para cá para ganhar dinheiro E não conseguiu fazer todo o dinheiro que ela queria Saúde emocional, cara Ela vai para o buraco, tá? Então assim Se você está pensando em vir para cá só por causa de dinheiro Dá uma analisada, cara Pensa, estuda mais Olha onde você vai morar Vê as coisas boas que você tem para fazer Tipo... Saca? Assim, dinheiro é importante Só que não é tudo, tá? Coloca isso na sua cabeça, beleza? Tem outra coisa também Sabe aquele grupo que eu falei Que está sempre disponível para o churrasco? Boa parte delas São das pessoas que Vêm para cá para curtir a vida Para aproveitar cada dia Como se fosse o último, né? A gente está cansado de ver isso aí Em filmes Em vídeos motivacionais Aproveita o seu dia Como se fosse o último Mas aí tem um problema também, cara Às vezes Não é o último dia E o próximo dia Ele está ali te esperando E tem coisa para fazer Tem conta para pagar Então Cara, é ótimo Você pegar Entrar dentro do teu carro E sair meio que sem destino Para explorar Para ver lugares novos Muitas vezes eu faço isso também De pegar o carro E sair por aí Para tirar foto Para fazer vídeo Para gravar conteúdo Para fazer Instagram E acaba que Tem tanta opção para você ir Que se você não tiver Assim, uma delimitação Você acaba se perdendo E como você sabe Hoje eu estou cheio das frases filosóficas, né? Mas como você sabe Para quem não sabe onde quer ir Qualquer caminho serve, né? Então, tipo, tenha limites Tenha limites Tenha metas Tenha objetivos Venha para cá Não perca todo o seu tempo Só fazendo festa Só indo Porque afinal de contas O tempo passa E estar aqui Por uma razão específica Por uma missão Por um objetivo Faz parte do trajeto também Tá? Daí você deve estar perguntando Assim Tá, mas Tu só falou coisa ruim Por enquanto Porque os caras Estão indo lá para Enfim Estão perdendo tempo E na verdade não é isso, cara Tipo Quando eu resolvi vir para cá Isso é a minha ideia Isso era o meu objetivo Vim para cá Oportunidade de viajar Para outros países Só que Períodos muito curtos, né? E eu ficava pensando assim Mas poxa, cara Será que morar Fora de um país Fora do meu país Ele Será que ele é tão bom Assim que nem viajar Porque quando você está viajando Você não tem preocupação nenhuma, né? Você vai Você aproveita Você tira foto Você não tem Tipo As tuas contas ali Teoricamente Elas estão todas em dia Você está indo lá realmente Só para passar um tempo Para gastar um pouco Da tua energia Para conhecer lugares diferentes E eu pensava Poxa Morar num lugar diferente Morar num outro país Ele deve ser muito melhor Afinal de contas Você vai estar lá Imerso na cultura E eu acho isso Muito bacana, cara Eu não me arrependo De ter feito essa escolha De ter vindo para cá Porque De uma certa maneira Isso acaba englobando Tudo O que Antes eu pensava Só em partes Tipo O cara que vem para cá Só por causa de dinheiro O cara que vem para cá Só por causa de festa O cara que vem para cá Por causa da sugestão De um amigo De um cara que ele nunca viu Na vida De repente Que está vendo um vídeo No YouTube E quando você pensa assim Ah, eu vou para lá Para realmente ter a experiência De morar Num outro país Você acaba englobando tudo isso Porque você vem Você trabalha Você consegue ter o dinheiro Se você trabalha Você consegue ter o dinheiro Você tem um tempinho Para você poder sair Viajar E fazer uma festa Com os seus amigos Já tem alguns vídeos Meus aqui no YouTube De algumas trips Que a gente foi fazer por aí Então recomendo Que você dê uma olhadinha Foge um pouco Desse assunto De vida nos Estados Unidos Morar aqui Mas é legal Porque você acaba Conhecendo outros lugares E você acaba Conhecendo outras pessoas Também Que vão te dar sugestões De outros lugares Fiz um amigo Eu não lembro O que a gente estava fazendo Acho que foi Uma festa de casamento Ele falou Cara, eu moro Na Virgínia Eu falei Cara, nunca Pensei em morar lá Ele falou Cara, está cheio de brasileiro Tenho oportunidade de trabalho Então, pense bem Cara, como você vai querer Vim para cá Por que você está vindo para cá Se a tua resposta Ela é muito direta Tipo, eu estou indo lá Só para ganhar dinheiro Eu estou indo lá Só por causa do dinheiro Cara, pensa um pouquinho melhor Analisa Veja os dois lados da moeda Pensa bem Analisa o lugar Onde você está vindo Se você não sabe ainda Onde você vai morar Até umas semanas atrás Eu coloquei um vídeo Falando sobre a Califórnia Aqui Pensa com cuidado Se você está vindo sozinho Vai treinando já O seu emocional Eu já vi alguns youtubers Falando que Aí é uma sugestão Que eu acho legal Uns caras assim Tipo, vai lá e procura Um psicólogo Para você ir conversando com ele Para você ir já adaptando A tua mente Para uma cultura diferente Para um lugar diferente Um lugar às vezes Onde você não vai conseguir Fazer amizade tão rápida Então sim, tipo Tu já vem fortalecido Para cá Para você poder Enfrentar esses desafios E essas barreiras Que é você estar entrando Num país novo No resto Que nem eu falei para vocês Não tem resposta certa Não tem resposta errada Você vem para cá Você aproveita Você curte Você trabalha Você faz seu dinheiro Corre atrás das coisas E se você tiver que voltar Para o Brasil Não tenha medo Não fique pensando Que você está voltando Como um perdedor Porque não é isso Existem, cara Centenas de milhares De pessoas Que gostariam De estar no teu lugar Que gostariam De ter tido a experiência De vir para cá De morar aqui De ver como é que é Então tira esse pensamento Da sua cabeça Vem para cá Aproveita a tua estadia Não se importa muito No que as outras pessoas Estão comentando E se você tiver que voltar E se você sentir a vontade De voltar Vá e faça isso Porque a vida é uma só E você precisa cuidar Na sua vida Tá? Agora Uma última coisinha Antes da gente encerrar Esse vídeo Para vocês Que falam Que o Brasil Está na merda Que o Brasil Está um lixo Ele realmente Está passando Por uma fase Muito ruim Só que eu digo Para vocês Assim que Brasil Não é o pior lugar Do mundo Tá? E Lembra que no comecinho Do vídeo Eu falei Que a grama do vizinho É sempre mais verde Eu queria dizer Para vocês Que não é, cara Tipo, os Estados Unidos É muito bom Cara, de morar aqui Eu adoro morar aqui Tipo, só que não tem Lugar como a nossa casa Tipo, tem uma analogia Que é tipo Quando você é adolescente Você não vê a hora De sair da casa Dos seus pais E daí No primeiro mês Que você está morando Sozinho Só você Né? Que às vezes Você tem só uma geladeira E um colchão Não tem nada Na sua casa Você fica pensando assim Pô, mas que merda O que eu fiz, cara? Por que eu fiz isso? Eu devia ter ficado Um pouco mais lá A mesma coisa, cara Você vem para casa Às vezes você pensa assim Porra, eu não sei O que eu estou fazendo aqui Tu fica estressado Tem dias que são nublados Poxa, eu preciso voltar para casa Porque estou vendo Eu tenho filho, né? Meu filho tem oito anos Moro no Brasil Tu fica vendo Acompanhando teu filho Só pelo telefone Só pelo Instagram Só por chamada de vídeo Não é a mesma coisa Então, caras, assim Brasil é nossa casa ainda Tá? Eu sei que está passando Por problemas muito sérios Só que tipo Não vem para cá E fica falando mal do Brasil, cara Porque aí Eu sou totalmente contra O cara que vem para cá Fala mal do Brasil Fala, fala mal do Brasil Fala mal do Brasil Daqui a pouco ele está voltando Lá falando que o Brasil é o melhor lugar do mundo Tá? Assim como existe Exatamente o contrário também Tem muito brasileiro Que vem para cá Tipo, fica fazendo merda Aqui nos Estados Unidos Depois volta para o Brasil Falando que os Estados Unidos É um lixo Tá? Nenhum lugar é perfeito Nenhum lugar é 100% Todos têm seus problemas Mas todos têm seus pontos positivos Se você é uma das pessoas Que você consegue enxergar O copo metade cheio Metade vazio Quando se precisa Está no caminho certo Talvez a sua vida Seja um pouco melhor Não importa onde você escolha para morar Beleza? Meu vídeo de novo Longo Me desculpem por isso Eu gosto de falar bastante Deixa aí nos comentários O que você acha Qual que é a sua opinião sobre isso Responde aí para mim também O porquê que você está querendo Vim aqui para os Estados Unidos Se você está feliz aí no Brasil Se não está E eu acho muito legal essa interação Eu adoro conversar com vocês Tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Ativa o sininho Para você receber todas as notificações Lembrando vocês que todas as quartas-feiras Todas as quartas-feiras Tem vídeo novo aqui no canal Então segue aí Para a gente estar trocando essa ideia Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Próxima quarta-feira Valeu? Um abraço, gente E até a próxima Tchau